Música Se você gostar é glória E se não gostar é glória Aumeste para a glória Aumeste para a glória É com minha voz É com minha voz Eu tô glória É com minha voz Eu tô glória, eu tô glória, eu tô glória Sem parar Eu quero te perguntar E na glória quando tudo vai bem E todo dia vou mal Vou ter sentido A glória também E deixa eu te fazer uma pergunta E quem que você é Só dá a glória a Jesus Quando tudo vai saber Que cheio de viola Eu vou dar glória na prova 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 A glória, eu tô glória E Deus me dá vitória Se a porta se fechar Eu dou glória Glória Se não dá comida Eu dou glória Glória Até vai ter vida Eu dou glória Eu dou glória Eu dou glória E Deus me dá vitória É a roupa do Brasil E a roupa do Brasil E a roupa do Brasil Eu dou glória 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 Você é uma pergunta E quem de você Que só dá glória a Jesus Que hoje tudo está bem Cheio de vitória Eu vou dar glória na prova Eu vou dar glória na prova Eu vou dar glória na prova A sua glória, a sua glória E Deus me dá glória Eu vou dar glória na prova Deus abençoo... Eu vou dar glória na prova A supporters que não é minha glória Com a voz em cara Eu vou dar glória na prova Se botar dinheiro eu dou glória A falta somato eu dou glória Se botar nas gâncias eu dou glória Eu dou glória, me Deus me dá glória Se a porta se fechar eu dou glória Se botar comida eu dou glória Até a eternidade eu adoro A tua glória, a tua glória Me derrubar, me derrubar Enquanto tudo agora Eu repito, transformo, ressalvo Meu filho, meu filho, meu salvo Agosto, ressalvo, dou-lou-la Porque eu sou o que sou Enquanto tudo agora Eu puro câncer, raibes Repreta a depressão Tô chorando, assando bem Tudo fala, pergando, obedece Porque é dele, é dele, é dele Enquanto tudo agora Eu repito, transformo, ressalvo Meu filho, meu salvo Agosto, ressalvo, dou-lou-la É ser da tua glória, macho, macho O meu velado aqui Enquanto tudo agora Eu puro câncer, raibes Repreta a depressão Tô chorando, assando bem Tudo fala, pergando, obedece Porque eu tô de um poder Eu não vou, macho, macho E comigo Porque eu tô de um poder Você tá dando glória É meu